Oi gente, eu sou a Camelones e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o meu vídeo de hoje é... Então você me pega às oito? Hã? Você vai sair com um cara que nem conhece? Não pode ser pior do que os caras que eu conheço. Vamos ver o quão brasileiro você é. Levanta seus dez dedos e a cada coisa que eu falar que você faça, abaixo um. Você gosta do carnaval. Você usa havaianas. Você gosta de feijoada. Você sempre desvira o chinelo quando tá no chão pra sua mãe não morrer. Você vai na feira comer pastel e toma caldo de cana. Você já abriu um pote de sorvete e encontrou feijão. Você já comeu alguma vez da sua vida pão de queijo. Você já sentiu raiva de algum político. O que não é difícil. Você já teve medo de tomar manga com leite. Você já disse que ia pular três vezes pra ser um longuinho se você achasse alguma... Você tem cara de que não vale nada. Aí eu tô fazendo meus cálculos aqui e cabe no meu orçamento. Eu vou querer. Ai, Deus. Querer tanto que alguém gostasse de mim, sabe? Opa, tudo bem? É Deus aqui falando. O problema é contigo, tá? Que eu mandei uma pessoa pra você só que só gosta quem não gosta de você. Aí você tá dificultando meu trabalho. Aí fica complicado. Mas é que... Vou cantar musiquinha pra você, ó. Para de ser trouxa. Um texto desse tamanho, eu não vou ler. Não adiota me mandar texto grande que eu não vou ler. Eu nunca vi os Camila Loures. Abaixa um dedo se você já fez. Eu nunca chorei de tanto rir com um vídeo. Eu nunca tive um crush no Lulu. Eu nunca fui na turnê Família Loures. Eu nunca vi um vídeo com uma pessoa nova no canal e fui seguir ela no Instagram. Eu nunca fiquei triste com a saída de alguém no canal. Eu nunca ri com a risada da Fernanda. Eu nunca olhei todos os 24 horas do canal. Eu nunca shipei o Jean ou o Lulu com a Camila. E por último, se você já conheceu alguém da Família Loures, mostre uma foto. Só um minutinho. Que isso, Ferdinado? Que que é isso? Tô sambando na sua inveja, otário. Você acha mesmo que eu vou querer ficar com você depois de toda essa merda que você fez comigo? Quero. Quero sim. Quero muito. A gente não tem noção do perigo, né garota? Vem cá, não passa pela sua cabeça que por muito menos do que isso eu posso sentar a mão na tua cara. Quarentena check. Abaixa o dedo se você cortou ou pintou o próprio cabelo nessa quarentena. Abaixa o dedo se você aprendeu uma dança no TikTok. Abaixa o dedo se você maratonou séries. Abaixa o dedo se você viu mais de dez filmes. Abaixa o dedo se você chorou por saudade. Abaixa o dedo se você arrumou seu quarto. Abaixa o dedo se você ficou bêbado. Abaixa o dedo se você jogou ludo ou The Sims. Abaixa o dedo se você usou House Party ou FaceTime pra falar com seus amigos. Abaixa o dedo se você viu uma foto antiga em um rolê e deu gatilho. Abaixa o dedo se você comeu muito. E por último, abaixa o dedo se você mandou mensagem pro ex ou pra ex. É, pode abaixar, viu moleque. Não queria te falar não bebê, mas você segura seu balde aí e ele tá querendo buscar água aqui em casa. Seu nome é Google? Não, por quê? Porque tudo que eu procuro eu só encontro em você. Se um cara não te liga durante três dias é porque ele não quer você. Não quer. Não é que ele esqueceu. Ele não quer. Põe isso na sua cabeça. Para de ser louca. Deixa eu ler um tempão ali, criei coragem e vou te perguntar. Vem cá, teu pai é padeiro. É. Por quê? Oi? Posso te fazer outra pergunta? A tua mãe é costureira? Não, mas tá costurando pra poder diminuir a pena na prisão. Ah, tá presa ela. Tem mãe que às vezes... É, pois é. Caraca. Tu come rato? Já comi. Porque eu tenho uma gata. Tu já comeu? É, eu vou fazer um trabalho voluntário em Ganda. O meu maior medo é ficar otária. Sabe? Esse é o meu maior medo. Porque eu não tô aqui nesse mundo pra agradar ninguém. Eu tava ficando com um menino, aí a gente teve desavenças e eu falei que eu nunca mais ia ficar com ele na minha vida, senão eu não me chamaria Priscila. Hoje eu me chamo Carol. Ela é bonita. E se você acha que me pareço com ela, por mim tudo bem. Sério? Não, porque se acontecer de novo, você leva uma facada. Toda linda, toda top modelo, nossa senhora. Glória a Deus. Linda, igual a Barbizinha. Essa é a Barbiguel. Review of the nation. I like trash. That is fantastic. Nossa, mas você engordou, hein? Deixa eu só te fazer uma perguntinha. Por acaso eu tô comendo na sua casa? Então... Boa tarde a todos. Boa tarde. Com licença. Boa tarde. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Uma ótima tarde a todos. Boa tarde. Roxane é isso? Roxane com X. Opa, Roxane com X. Porque tem muita Roxane que é com SH. Uh, dois, três, quatro. Boa tarde. Tchau, Tchau. Here we go 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 Here we go